A cidade de Reduto, na região da Zona da Mata, é uma mega operação com foco em desarticular um grupo atuante no tráfico de drogas, obteve sucesso. Armas, drogas e muito dinheiro na mão de gente que financiava crimes da região. A operação deflagrada em combate ao crime de tráfico de drogas tem o objetivo de dar uma resposta aos recentes delitos violentos ocorridos na cidade de pouco mais de 7 mil habitantes. 7 foi o número de pessoas visitadas pelos 21 militares que fizeram as buscas e apreensões com mandados expedidos pela justiça. Nos endereços monitorados, muita munição, quase 4 mil reais, drogas e armas de fogo. As equipes prenderam 13 em flagrante, 2 de 19 e 1 de 27 anos, que foram conduzidos para a delegacia juntamente com o material apreendido. A polícia militar desencadeou a operação na cidade de Reduto. Foram cumpridos 7 mandatos de busca e apreensão. Esses mandatos foram expedidos pela justiça de Minas Gerais com o objetivo de coibir algumas práticas criminosas que a gente teve no início do ano da cidade de Reduto. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes relacionados ao tráfico de drogas. Nesses 7 alvos foram arrecadados 3 armas de fogo, grande quantidade de tropecentes, munições e produtos também de furto. Foram presos 3 maiores de idade. Essas ocorrências foram registradas na manhã desta data e estão sendo passadas na delegacia em Manhã Sul.